Olá, seja bem-vinda a CBF TV. Chegou ao fim a edição 2015 da Copa do Brasil. Com 418 gols marcados em 158 partidas disputadas, a competição contou com mais de 1 milhão e 300 mil torcedores que acompanharam de pertinho nos estádios brasileiros as 86 equipes participantes. A noite de quarta-feira foi de festa na moderna Arena Alliance Park em São Paulo. O título da Copa do Brasil ficou com o Palmeiras em uma final eletrizante contra o Santos. Depois de um primeiro tempo sem gols, mas com oportunidades para ambos os lados, o Palmeiras conseguiu reverter a vantagem Santista do primeiro jogo na Vila Belmiro. Dudu fez duas vezes para delírio do torcedor do Verdão. A resposta do Peixe veio em seguida, com o oportunismo do atacante Ricardo Oliveira. Na disputa por pênaltis, o goleiro Fernando Praes pegou a cobrança de Gustavo Henrique e ainda converteu o pênalti que deu a taça ao Palmeiras. Festa dos quase 40 mil torcedores presentes. O arqueiro ainda tem mais motivos para comemorar. Foi escolhido como o melhor de sua posição. Outro destaque foi o meia do Santos, Lucas Lima, que apesar de não ter ficado com o título, foi considerado o melhor jogador da Copa do Brasil. Quem também teve muito o que comemorar foi o técnico Marcelo Oliveira. Depois de ter sido vice-campeão da Copa do Brasil três vezes, desta vez não deixou o caneco escapar. O último amistoso contra a Nova Zelândia serviu de preparação não só para as meninas da seleção principal, como também foi inspiração para quem está começando. Ana Vitória, da seleção sub-17, falou sobre a experiência de conhecer o técnico Vadão e a equipe na vitória brasileira por 5x1 em Cuiabá. Eu ainda não conhecia nenhum dos dois, nem o Vadão, nem o Marco Aurélio. E a gente conversou um pouco sobre o futuro, sobre o meu futuro, sobre o futuro da seleção também. Foi uma conversa muito boa e, na verdade, eu vim aqui mais para conversar, conhecer, porque, como eu disse, não conhecia pessoalmente ainda e foi um prazer. A Confederação Brasileira de Futebol realizou na manhã desta quinta-feira o seminário Metodologia de Ensino do Futebol. Lideranças da CBF e outros profissionais da área puderam discutir o desenvolvimento de metodologias, o ensino de futebol em comunidades carentes e outros temas. Esse pontapé que a CBF está dando, na verdade, para a gente começar a discutir esse fator tão importante que é a metodologia de ensino e aprendizagem de futebol, está sendo de suma importância, porque o Brasil necessita disso, grandes pensadores estão dentro dessa sala e a gente está conseguindo fazer uma troca de informações muito importante para o desenvolvimento metodológico do futebol brasileiro. Legenda Adriana Zanotto